Oi minhas estrelinhas lindas e maravilhosas, bom dia! Então, gente, o que eu tô fazendo? Eu já lavei, esfreguei esses sombrites Claro que não é assim o certo de fazer, né gente? Porque ele já tá desbotado e tudo, mas só que eu não quis comprar outro, sabe? Então eu falei, eu vou esfregar esses Eu coloquei um pouco de detergente Deixei ele de molho naquele tanque Depois passei pra esse Já troquei água, vou trocar de novo Enfim, vai dar pra ajudar Gente, tá 4,90 a um metro desse sombrite Depois eu vou mostrar com o mozinho Depois um aqui, eu tô fazendo um vídeo, na verdade, né? Então, aí eu falei, ah não Então, não dá, né gente? O que a gente puder fazer pra gastar menos A gente tem que fazer Eu vou dar um pause, porque vou esperar Tirar essa água aqui, ó Passar outra pra depois eu colocar ele lá Pra finalmente eu inaugurar Mesmo sem estar pronto de tudo o cantinho verde Porque se não as rosas, tá precisando de sol E enquanto eu não inaugurar Eu não posso pôr no sol Daí vai acabar estragando as coitadinhas, né? Vamos esfregar, esfregar, esfregar Pra limpar, limpar, limpar Já fiz isso várias vezes, viu gente? Esfeguei tudo Primeiro eu esfreguei tudo Sem sabão Só deixei um dia de molho na água Só na água Aí depois eu troquei aquela água Eu já vi que saiu bastante a poeira Mas é que tem uns pedaços dele ali Que tava além de poeira Com gordura, sabe? Por causa do fogão, né? Então Aí eu coloquei detergente Esfeguei, esfeguei, esfeguei Agora eu tô dando aqui Bem dizer, uma repassada Porque eles estão limpinhos, gente Limpinhos, 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 ó Só que não vai ficar lindo Como eu queria Porque vai ficar tudo emendadinho, né gente? Mas Fazer o quê? Tá bom, né? Tá ótimo, né? Tá ótimo Aí Hoje é domingo, viu gente? Pede cachimbo Cachimbo Pede barro Cachimbo Esqueci como é que é a brincadeira Hoje é domingo Pede cachimbo Cachimbo Ah, não sei Pede ouro, bate no toro Toro é valente Bate na gente Não Lembro mais não, gente Daí a coisa que a minha vozinha me brincava comigo Eita lasqueira Deep in the shadows I know it's hard To put one foot in front of the other Ah So far is the echo When do we start You can learn to discover A million stars Here in the shadows I know you're scared Take my hand Together We'll make a stand We've got to fight To find a way Dare to fall To find out what's insane No more hate Just admit that you're just afraid Time to let go of all your fears and pride Stand up inside me Don't you hide We can build a better place If we can just find a way Then we can live a better day Rise from the ashes From the anger From the war Let's come together Lift your spirit for the core We should be equal Should be living free All together One and on Let's build a dream guitar solo Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver quando ela vai dar E aí E aí Vamos ver E aí E aí E aí Vou levar ela E aí 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 E aí